E aí pessoal, bem com vocês? Pronto, mas tá pronto? Por que você tá caçador? Calma! Pessoal, eu tô aqui na pizzaria, sabe qual é o pessoal? Casa 10, tá? Você tá na sua casa agora e quer pedir pizza, tem que pedir aqui na casa 10, vale a pena. Pessoal, olha só, aqui é a única pizzaria que tem motocicleta pra chegar em entrega, os outros lugares não tem não, tá? Gente, ó que bacana, aqui a gente vai encontrar um lugar pra você sentar aqui, pessoal, com a sua família. Vale a pena você vir aqui, ó. Bem legal, vamos ajudar o comércio e o local, tá gente? É ajudando o comércio e o local que a gente cresce junto, bem legal e bacana, tudo bem, moça? Ó, você veio aqui, vai encontrar os melhores atendentes aqui, vale muito a pena mesmo. Se você tiver alguma informação, quiser perguntar o que tem aqui, ó, você vai pegar o... Vai pegar o número que tá aqui na descrição do vídeo e vai ter contato com a gente. Pessoal, temos perlutos, temos pizza, temos aí pessoal também aí, ó, espia, vale muito a pena. Vou mostrar aqui de longe pra vocês, olha só, pessoal, aqui as melhores pizzas da região, você encontra aqui, ó. Os melhores pizzaiola é aqui, ó, tamo junto. Ó lá, ó, já aí, você gosta de fazer pizza? Tá bom. E vai gostar mais que você que tá na sua casa vai pedir também. Pessoal, também tem aqui, sabe o que, ó, você que gosta de Beirute, ó, temos Beirute aqui também, ó. Bem legal e bem bacana. Aquela ali, ó, é o abdô de massa, dá um salve aí, meu querido. Ó lá, abdô de massa, bem legal e a rapazinha da lá dentro ali trabalha bastante aqui, ó, bem bacana mesmo. Esse aqui, ó, é o casa 10 aqui, ó, tamo junto. Vê aí, tranquilo? Ó, até que hora? Ó, pessoal, até meia-noite. É o seguinte, aqui o pessoal não falta pizza não, porque enquanto tá fazendo, ó, já tem mais aqui também, ó. O cara aqui é cearense, mas faz pizza, tá o melhor do nosso, gente boa. Ó, isso aqui é quantas maciadas por dia. Não precisa falar, senão tu vai ficar com inveja. Ô, gente, ó que legal. Vende sua pizza aqui, rapidinho chega pra vocês, tá? Você pode também pedir. Tá no iFood também, patrão? Tá no iFood e também tem o aplicativo também, né? Ó, só no iFood. Pega aí no iFood. AiFood! Você pediu outro lugar no iFood, vai... Você já sabe, né? Pessoal, melhor pizza da região é a pizza casa 10. Você pediu outro lugar vai ser casa 8, casa 7, casa roxa. Mas aqui não, aqui é casa 10, a melhor pizzaria do Granjaú. Tamo junto. Se você não vir, só você não vai. Agora para de ficar me ouvindo que eu falo demais, já perde sua pizza. Tamo junto, fui.